E eu, merdas lá de fora, não quero trazer para aqui. Mas não achá-lo que tu porquê, não sabes? Pois é... Não a vejo para ti. Então, não tenho aqui nada. Mas achá-lo porque, não sabes porquê? Então? As mensagens de Natal, que eu te falei ao cabo na sala. Para que é que fizeram isso? Não foi mensagens, cara. Oh, eu vi mensagens, telefonia, mas... Sim, eu liguei. Tu basicamente ameaçaste antes de entrarem... Não, cara. Estás aqui arriscado. Não, tu não podes fazer isso se queres ter jogo aqui dentro. Antes de começar um programa, tu começas, olha... Ah, mas liguei para o Ruben, liguei para o Coelho, liguei para todos. Mano, um bom jogador não o combina assim. Mas eu sempre disse que não ia entrar. É o dia 26, e o Patrícia sempre vai ligar para mim. Aconteceu. Sabes porquê é que aconteceu isto? Porque tu falaste que nós todos lá fora, chegaste aqui, agora quem é que eu vou atacar? Combinei com estes caralhos. Mano, mas imagina... Um bom jogador não combina. Agora ficaste sem jogo. Agora o que é que fizeram? Mas eu não sou também atacado. Tenho que estar aqui. Obrigaram-me a deixar os meus gatinhos para vir aqui. Foda-te a cabeça. Então, mano, estamos aí, o que é na frente? Vês com o vento, já se achas que vai escolher temos tais. Mano, um cobalho e corno sempre com o mar da chuva? Pois, e se calhar tens de trazer uma garrafa de oxigênio, que apresês um orgulho, se calhar num tsunami. Mano, não preciso isso, sabes porquê? Mas já estás a ter onde tu queres. Olha, não preciso disso. Sabe porquê é que eu não preciso disso? Porque eu não me preocupo, amigamente, com os jogadores que combinam o jogo lá fora. Ah, isso vai escutar a mim, mas estás-me depois daqui para fora. Ah, não... Não podes fazer isto, amigo. Não fiz nada. Temos que ser dos. Não há pompa-malucos. Não há pompa-malucos mesmo. Digo... Atitude... 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 Atitude...